Jó vai e ora pelos seus amigos, e olha só o que acontece, depois que Jó ora, enquanto Jó orava por seus amigos, Deus restaurou a saúde de Jó, presta atenção cara, Jó não tinha sido restaurado, ele ora totalmente arrebentado, cara e Deus pede para ele orar pelos inimigos dele, porque não era amigo não, aí cara, Jó deve pensar, eu vou orar para esses camaradas, eu estou nessa situação aqui, ele tinha que orar por ele primeiro, não, mas ele ora, ele obedece, e Deus enquanto ele ora pelos amigos, depois da oração, Jó é restaurado totalmente a sua saúde física, Deus deu a Jó o dobro de tudo quanto ele tinha, o Senhor deu a Jó mais dez filhos, sete homens e três mulheres, mas porquê que não deu o filho dobrado né, deu os mesmos dez, porque filho você não perde, eu nunca perdi a minha filhinha, eu vou encontrar com ela na glória, ela só partiu primeiro, ela só fechou os olhos aqui primeiro, mas estaremos para todos sempre com o Senhor, juntos, então o filho não perde, é claro que daí entra a questão toda do ímpio, que não, aí é outra teologia, não quero entrar nisso, mas quando é justo, e com relação a justiça de Deus, quando tudo está salvo, não perde, então, o Senhor abençoou a vida de Jó, mais do que no início, mais do que no início, então Jó, ele teve mais, olha só, todo o dobro de sua vida, Jó foi restabelecido, Jó, ele viu seus filhos, e os descendentes de seus filhos, até a quarta geração, e depois de todo esse sofrimento, Deus deu ainda a Jó, 140 anos, e Jó, a Bíblia diz, que ele morreu, farto de dias, e abençoado, Conclusão, eu quero concluir com dois versículos, da carta de Tiago, e depois com uma mensagem que eu escrevi, mas olha só, Tiago 1,12 diz assim, Bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, Tiago 5,11 diz, Eis que temos por felizes, o que perseveram firmes, Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que o fim, que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo, e a mensagem que eu escrevi, no dia 14, do 8 de 2012, com o título Sofrimento, Diz assim, O sofrimento do tempo presente, não é para se comparar com as glórias, por vir que em nós há de se revelar, pois a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glorificação, a dor vem, e uma hora vai embora, o sofrimento também é passageiro, Porém, nunca acabará o amor, daquele que nos amou primeiro, o amor de Deus continua, em meio a toda a adversidade que nos assola, o sofrimento, muitas vezes é pedagógico, ele nos ensina, nos serve de escola, como é bom, descansar em Deus, reconhecendo sua grandeza e soberania, saber que Cristo está sendo formado em nós, e dele recebemos consolo e sabedoria, Deus vê o que não conseguimos ver, nada nem ninguém escapa do seu olhar, o Senhor vai aonde ninguém consegue ir, Ele é o Senhor dos céus, da terra e do mar, o sofrimento é por breve tempo, de Cristo não nos afasta, de Deus recebemos a promessa, a minha graça te basta, e quando a morte chegar, teremos o maior de todos os livramentos, lágrimas, nunca mais haverá, nem dor, nem sofrimentos, viveremos com o Senhor, e para sempre gozaremos de sua graça, e seu amor, eu quero chamar o Guigui aqui, o Guigui vai cantar um hino, nós fizemos uma visita, o Guigui cantou esse hino na casa, desses irmãos, e ele vai cantar a capela aqui, e depois que ele cantar, eu quero que você preste atenção na letra, Oh, como eu quis cantar para ti, meu Senhor, eu tentei, mas não consegui, foi sem querer, minha voz fez-se rouca, amordacei minha boca, e meu canto engoli, como soltar este canto, se me afogo no pranto, no abraço da dor, como se o jardim da alegria, é para mim utopia, é espinho sem flor, mas meu Senhor, me disse assim, se é sincero o seu canto, canta para mim, e o teu sofrer, tu verás desaparecer, e a alegria reinará em ti, quero soltar este canto, e a minha voz eu levanto, para cantar teu louvor, mesmo que a dor me abrace, quero ver tua face, e sentir teu amor, quero soltar este canto, e a minha voz eu levanto, para cantar teu louvor, mesmo que a dor me abrace, quero ver tua face, e sentir teu amor, amém. amém. amém.